Cidade, oferecimento, novo colégio acadêmico Pitubi Vilas, mensalidades com até 50% de desconto. Ligo Store, tudo para o seu celular nos melhores shoppings da cidade. E Central Papelaria, a maior variedade material de escritório da Bahia. Ligue 3369-9000. Poluição e exposição prolongada ao ar-condicionado podem provocar irritação nos olhos. Muita gente recorre ao uso de colírio sem receita médica, o que nem sempre é seguro. Esse é o tema do quadro Alô Doutor de hoje. Há 10 meses, esta recepcionista descobriu que tem tendência a ter glaucoma. Ela foi ao médico e depois disso começou a usar um colírio para tentar prevenir a doença. O produto provocou alergia nos olhos. Eu sentia alguns sintomas de ardência nos olhos. Meus olhos, quando eu acordava, amanheciam, ficavam muito inchados, ficava vermelho demais. E estava me incomodando bastante. Muita gente tem o costume de utilizar o colírio diversas vezes ao dia para melhorar a lubrificação dos olhos. Mas o uso indiscriminado do produto pode causar doenças e comprometer a visão. Nós temos a condição na qual o paciente usa por conta própria o colírio. E algumas vezes o colírio pode ter corticoide e o corticoide pode provocar catarata e glaucoma. Mulheres grávidas não devem usar colírios nos três primeiros meses de gestação. Também é necessário guardar a embalagem de maneira adequada para preservar as características. Se houver secreção nos olhos, eles devem ser limpos antes de aplicar a medicação. Dona Nilzete tem glaucoma e precisa usar mais de um colírio. Os medicamentos provocaram um ressecamento nos olhos. Dava dores, entendeu? No fundo do olho eu tinha que piscar várias vezes, várias vezes para poder lubrificar os olhos. Com a chegada do inverno, os olhos podem ficar mais ressecados. O ar seco tende a provocar uma diminuição no número de lágrimas. Mas é necessário procurar um médico antes de começar a utilizar um colírio. É muito importante que o paciente tenha o seu médico oftalmologista e sempre utilize as medicações, por mais simples que possa parecer, com a prescrição médica.